eu acabei de abrir a minha mala de volta de porto de galinhas ela tá toda aberta aqui e eu decidi fazer esse vídeo para mostrar pra vocês os looks que eu não usei eu levei muita roupa numa mala só de 10 quilos que tem um vídeo aqui eu vou deixar o card pra vocês vocês vão ver que eu levei muita coisa em 10 quilos de mala e ela foi realmente pesada ó a gente sempre leva a balança a malinha de 10 quilos essa é a minha do fred é a outra ea gente pesou realmente deu 10 quilos só que coube uma infinidade de coisas e se você quiser ver o que a gente levou pra passar cinco dias em porto de galinhas é só clicar no card acima tá e agora eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi que muita roupa eu não usei então muita coisa você não precisa nem levar porque porto de galinhas é uma cidade de praia então você vai usar pouca coisa e pouca roupa e uma outra coisa que você tem que levar em consideração que porto de galinhas é muito quente e é úmido porque é no mar é um litoral então você vai querer roupas bem fresquinhas nada grudando nada colento foi assim comigo pelo menos então eu vou mostrar o que que eu usei que tá desse lado de cá e o que eu não usei tá do lado de cá tá e vou falar o seguinte também na nossa mala de mão de 10 quilos coube muita coisa só que eu levei também uma outra bolsa que essa aqui ó essa foi minha bolsa de mão sabe bolsa de mão aqui eu levei muita coisa também tá as coisas um pouco mais pesadas eu levei ele também para distribuir um pouquinho o peso então eu vou mostrar rapidamente o que que eu usei em porto de galinhas não a rasteirinha para sair à noite o chinelo o tempo inteiro na praia eu levei quatro biquínis os quatro biquínis eu usei eu fiquei cinco dias eu usei os quatro biquínis aí eu levei esse vestidinho preto super confortável fiquei um dia com ele à noite na pousada vocês vão ver os vídeos vocês vão ver esse vestidinho lá numa numa manhã eu coloquei essa saídinha de praia pra ir no coqueral de maracaí tirar umas fotos bonitas legal coloquei esse a saídinha com esse chapéu aqui ó que eu mandei fazer na fernanda a fernanda e a taís elas ficam lá na vila de porto de galinhas procurem ela lá vou deixar o instagram delas aqui embaixo tá elas fazem na hora perfeito ó tá esse chapéu tirei lá nos coqueral de maracaípe as fotos ficaram lindas segue a gente no instagram também que vocês vão ver as fotos lá mais coisas que eu usei a canga levei todos os dias na minha bolsa de praia que ela tá aqui a bolsa de praia eu levei essa bolsa de praia todos os dias eu levei a canga mas abrir ela eu não abri aí levei e usei esse cropped ele é um short saia com o cropped em cima usei à noite pra passear lá na vila de porto de galinhas deu super certo ficou uma gracinha a e junto com essa bolsinha aqui ficou bem fofo aí esse aqui foi o outro look que eu usei de noite pra ir na vila de porto de galinhas é uma saia longa bem fluida ó a bolsinha de crochê que minha mãe fez combinando com o cropped ficou muito fofo gente aí esse dia aqui tava nublado então eu usei um shortinho jeans com essa blusinha preta beat please ficou lindo e com esse bonezinho então como tava nublado ficou um look meio preto e branco sabe ficou bem legal aí levei também esse shortinho branco super confortável esse dia eu fui ver o pôr do sol em maracaípe só fui com ele foi de biquíni mesmo e essa blusinha eu alternei com esse short que eu acabei de mostrar e com esse short aqui também e essa blusinha branca ó super confortável tá vendo nada me pegando nada grudada deu super certo ea viseira usei pra caramba viseira queimei minha cabeça mas eu gosto muito de viseira então isso foi o que eu usei tá usei super bem então você viu que não foram várias peças aqui toda a parte que foi pra praia só pra vocês terem uma noção eu comprei um austrália um 30 eu tenho outro aqui ó número 8 opa um band-aid precisei usar um band-aid eu tenho 8 esse aqui eu não usei porque eu só é muito forte então eu usei esse aqui ó fez marquinha até vendo tô super bronzeada e ó pra cinco dias deu pra mim e pro fred esse aqui é de 237 gramas tá super tranquilo pro rosto eu usei esse aqui gosto muito 60 o meu rosto não queimou nada e o fred usou esse aqui da nívea que ele gosta muito também e é super seco eu gostei também só que esse não tem corpo esse aqui tem cor agora a ea gente nos lábios a gente passa um protetor dos lábios só que teve um dia que eu esqueci de repassar e aí ferrei ó tô com lado todo aqui a minha necessaire de maquiagem pouquíssimas coisas mas foi o que eu usei foi o meu BB cream que tá aqui base um pozinho bronzeador e um batomzinho só isso gente que praia né praia gostoso você ficar natural aproveitar né essa bolsinha aqui eu levava pra praia dentro daquela bolsa de praia com um pintinho de madeira com uma piranhinha uma piranhinha elástico outra piranhinha tá vendo e o dinheiro aqui aí a parte de acessórios não usei na da nada tinha levado um colar um brinco de pena nada é muito quente é você perde muito tempo assim se arrumando pelo museu então eu não gosto de perder muito tempo me arrumando porque eu quero aproveitar então a parte de acessórios eu acabei não usando percebi dois óculos usei os dois vocês vão ver nos vídeos os dois são da michael kors gosto muito porque eles são rosa com azul fica muito bonitas fotos ó tá vendo vocês vão ver lá nos vídeos gosto muito agora vou mostrar o que que eu não usei tem que ser realista né gente o que eu não usei pois é algumas lingerie eu não usei porque eu lavo a minha lingerie né então e acontece que que eu usava muito biquíni né então eu só usava lingerie à noite então acabei não usando todas as duas essa blusinha douradinha que eu levei meio de lurex assim ó não usei sabe ia me agarrar assim ia ficar apertadinha preferi não pôr os meus bóris que eu amo ó eles são bóris maiôs com costa de fora fica lindo divino mas o negócio ia me apertar né ó outro estilo ó esse mais aberto na lateral e com decote maior também não usei e essa outra estampa também com decote também não usei são lindos eu sei mas não dei conta porque ia me apertar sabe e a gente quer coisa muito folgadinha ó esse é um body que abre embaixo esse eu ia usar com essa com esse short sai ó não não teve oportunidade olha que a gente saiu pra caramba viu essa blusinha que eu adoro também não usei essa outra blusinha que é folgadinha também não usei essa blusa coral também não usei ó também é folgadinha esse aqui é uma saídinha de praia tipo blusão assim cavado não usei esse cropped também não usei é lindo mas não teve como minha camisolinha eu usei né era para o lado de cá e ficou aqui outra blusinha super molinha não usei minha saída de praia maravilhosa que eu amo muito essa da água doce ó nos vídeos de florianópolis vocês vão ver ela lá não usei só de olhar para ela me dava calor e eu levei essa saia jeans aqui ó também não usei pois é gente então para vocês verem às vezes a gente separa muita roupa achando que vai usar tudo vai ficar trocando não vai é muito quente é muito abafado é úmido então você quer uma coisa é folgadinha uma coisa confortável né dá para fazer look legal colocar acessórios e tudo se você tiver tempo como eu tava priorizando mas curtir o momento e deixar os acessórios para depois eu fui deixando para depois acabei nem usando mas não me arrependo porque eu aproveitei bastante e tem os vídeos aí no canal para vocês acompanharem tem bastante vídeo agora eu vou mostrar o que que eu trouxe de comidinha e souvenir de lá então peraí que eu vou pegar aqui ó que foi esse óleo de coco ele é extra virgem ele foi feito pela sol a sol fica em ponta de mangue maragogi a gente foi até lá tem vídeo aí também a praia mais linda que a gente já viu ali naquela região das praias que a gente já visitou olha só essa galinha tá vendo ela é de crochê e você coloca onde você quiser tá vendo tem um pouquinho aqui ó e você coloca onde você quiser é lindo eu trouxe três que eu trouxe de presente também uma é minha só de presente aí a gente adora comer né a gente faz dieta mas a gente adora comer então a gente trouxe os famosos bolos de rolo trouxemos para gente e para dar de presentinho também né e tem muita marca lá tem todos são ótimos porque é lá o lugar do bolo de rolo né também compramos essa balinha de goma que na verdade é o nosso sequilhos né um é de doce de leite um é de goiabada a gente comprou em ponta de mangue que foi a praia que a gente mais gostou tem vídeo aí pra vocês verem também e compramos mais essa aqui ó que é mais um bolo de rolo só que esse aqui pequenininho come individual e essa cocada também maravilhosa que a gente também comprou em ponto de mangue e essa castanha de caju que a gente usou no dia que a gente ficou na pousada fazendo uma noite na pousada que a gente também gosta de aproveitar a pousada também vai ter vídeo aí então foram esses nossos souvenirs vocês viram que eu não compro a gente não compra muita coisa não comprei bolsa não comprei canga porque eu já tinha bolsa já tinha canga então a gente gosta de realmente curtir as experiências vividas não compradas né não que a gente não gosta de comprar né mas a gente serviu que a gente preferiu comprar comidas né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa aquele like se quiser fazer uma pergunta pode fazer qualquer pergunta e tem bastante vídeo aí no canal para vocês aproveitarem segue a gente compartilha com quem tá indo lá para porto de galinhas a gente tem um instagram e a gente posta as fotos e os stories todos lá então vem acompanhar a gente também tá espero muito que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo ah e os vídeos de porto de galinhas ainda não acabaram ainda vai ter conteúdo de valores roteiros aluguel de carro respondendo a perguntas e outros aguarde fique com a gente um beijo e aí